Imagine um lugar muito longe daqui Com camelos pra passear É uma imensidão de cultura e expressão É caótico, mas é, é um lar Sobram ventos do leste e o sol vem do oeste Seu camelo quer descansar Pode vir e pular no tapete voar Noite árabe vai chegar Ao perfume no ar e em cada bazar Cardamomo e gergelim Se pretende comprar é melhor pechinchar Pelas sedas ou bucetim Ao andar por aí deixa o som te invadir É um lugar pra aproveitar Olhe bem ao redor Não há nada melhor Noite árabe já vai chegar A noite da lábia e o dia também É sempre tão quente que faz com que a gente se sinta tão bem A noite da lábia é lugar pra sonhar A mágica está em todo lugar É só procurar Há uma estrada que leva pro bem ou pro mal Só depende do que desejar Não é fácil escolher a fortuna ou poder Seu destino você vai traçar Só um pode entrar aqui Um de grande valor interior Um diamante bruto A noite da lábia e o dia também É só confiar, saltar e ocupar Eu tenho que encontrar esse diamante bruto A noite da lábia Tantas ruas no céu Quem se distrair Talvez vá cair O escuro é cruel